Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a nova série do Apple TV+, que é Defending Jacob, ou em português, Em Defesa de Jacob. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha e não se esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais, porque eu sempre conto pra vocês o que eu ando assistindo, quais as séries que eu tô acompanhando, quais as séries que eu não vou assistir. Me segue lá, me segue também no Twitter e no TikTok e vamos falar de Defending Jacob. Talvez seja uma surpresa pra você, mas a Apple tem um serviço de streaming que se chama Apple TV+. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal e eu vou comparar todos os streamings pra gente falar com mais detalhes de preços, qual vale a pena, qual não vale, de conteúdo e etc. Então eu não vou me aprofundar muito nesse assunto aqui, mas eu acho que é importante eu falar aonde, né, tem essa série, quem produziu essa série. E também é importante eu dizer que eu tenho me surpreendido muito com as produções da Apple, porque elas têm sido sempre de muita qualidade, muito interessante, buscando sempre trazer histórias diferentes, adaptar coisas diferentes. Então a gente teve Dickinson, que foi uma série que me surpreendeu muito, tem vídeo aqui no canal. A gente teve The Morning Show, que tem vídeo lá no meu IGTV falando, que é uma série fantástica, uma das minhas favoritas do ano passado. Esse ano eu assisti Home Before Dark, que é do Apple TV+, que também foi uma série que me surpreendeu bastante. E aí agora Defending Jacob, isso sem falar em outras séries, né, que eles têm liberado no streaming deles. Então no outro vídeo eu vou falar mais profundamente, mas você não precisa ter uma Apple TV para assistir o Apple TV+. Você pode acessar pelo seu computador ou pelo seu celular se ele for um iPhone. Bom, Defending Jacob é uma série baseada em um livro do mesmo nome, né, em defesa de Jacob, e vai ser protagonizada por três pessoas que são muito talentosas e muito interessantes. O primeiro deles é o Jaden Martell, que vocês provavelmente conhecem por causa de It. Ele fez o Jacob, né, ele faz o Jacob na série. A gente tem a Michelle Dockery, que faz a Laurie, que é a mãe do Jacob. E finalmente a gente tem o Chris Evans, né, que vocês com certeza conhecem, como o nosso querido, belíssimo e perfeito Capitão América, que está fazendo seu primeiro trabalho depois de Vingadores. E está fazendo uma série de muito drama, e ele é o Andy, que é o pai do Jacob. Então essa é a nossa família principal, que vão ser os protagonistas da série, né, porque apesar do nome se chamar Em Defesa de Jacob, eu acho que a série fala muito mais dos pais do Jacob, né, do Andy e da Laurie, do que necessariamente do próprio Jacob. Apesar da gente ter, sim, alguns aprofundamentos aí na história dele. Basicamente o que acontece é que um menino da escola do Jacob é encontrado morto, e depois de muitas, algumas suspeitas e etc., o Jacob acaba se tornando suspeito número um, e ele vai ter um julgamento, né, pra definir se ele é ou não culpado pelo assassinato do colega dele, que é o Ben. Os pais dele, que sempre tiveram uma vida normal e sempre tiveram aquele sonho da vida perfeita americana, entram numa espiral de loucura, de mentiras, de coisas que são descobertas com o passar da história, e tudo isso vai se embolando e virando uma grande bola de neve até o último episódio. A série tem sete episódios de mais ou menos 50 minutos a uma hora de duração cada um, e eles foram lançados semana a semana, o que foi muito legal, porque eu acho que eles são episódios bastante densos. Eu achei melhor e mais agradável assistir aos poucos, e também poder absorver um pouco mais do que eu tava assistindo, porque cada episódio te dá uma visão diferente, e eu acho que essa é uma série que vai se basear bastante naquela coisa de criar dúvida, né, de fazer você duvidar do que você tá vendo. Eu acho que é uma série que você vê as coisas muito através dos olhos do Andy, né, o livro, ele é narrado pelo Andy, então a gente tá vendo tudo de acordo com o que ele tá contando, e apesar da série não ser exatamente assim, a maior parte dos acontecimentos que a gente vê são a partir da visão dele, né, e isso acaba, óbvio, criando uma certa ideia, né, de como você deve pensar. Você acaba, né, se vendo muitas vezes pensando como o Andy, e talvez enxergando as coisas da forma com que ele tá enxergando, né, então é uma série que vai brincar com isso, vai fazer você ter essas dúvidas sobre os seus próprios pensamentos, e sobre o que você tá vendo ali naquela série. Então eu acabei achando mais legal realmente ter essa divisão, né, de semana a semana, e foi muito legal poder acompanhar a série inteira, que acabou nessa última sexta-feira. Então, assim, foi uma jornada, assim, foi uma série bem surpreendente. Eu acho que quando vocês assistirem, talvez vocês assistirem de maratona, vocês vão ter a sensação de que os episódios iniciais, eles têm um ritmo mais lento. E eu acho realmente que eles têm esse ritmo mais lento. Mas ao assistir semana a semana, eu sinto que as coisas vão crescendo exponencialmente. Então os episódios são mais tranquilos no começo, e aí eles vão ficando mais tensos, mais tensos, mais tensos, mais tensos, até você chegar no season finale, que é assim, é de deixar você sem fôlego. É um episódio que não dá pra você respirar direito, porque é paulada atrás de paulada atrás de paulada, atrás de, meu Deus do céu, de revelações chocantes e tal. A gente já vai chegar lá, e eu vou falar desse episódio com mais afinco, digamos assim, né. Mas por enquanto eu tô tentando manter uma crítica sem spoilers, pra quem ainda não assistiu a série. Quanto a atuações, eu preciso dizer que todos estão sensacionais. O Jaden Martell, ele é um garoto, assim, extremamente talentoso. Ele é muito bom. Eu acho que em outros trabalhos dele, a gente já viu algumas, alguns pedaços, né, dessa atuação dele. Ele também fez o Entre Facas e Segredos no final do ano passado, e ele tá muito bem no filme. Mas eu acho que eram papéis que exigiam menos dele. E nesse papel, ele precisa estar 100% no personagem, e ele faz você, ao mesmo tempo que ter dó dele, duvidar dele. Será que aquilo tudo é uma forma de manipular as pessoas? Será que ele é tão inocente assim? Ou será que ele não é? Será que ele é bobo? Será que ele sabe exatamente o que ele tá fazendo? Então eu acho que ele é realmente um grande destaque. Mas eu acho que com o passar dos episódios, quando a gente vai chegando lá no final da série, ele perde um pouco de espaço, e o foco começa a ser muito o Chris Evans e a Michelle Dockery. E eles são, assim, fantásticos. Eles são realmente incríveis. O Chris Evans, ele é um ator que já fez muitos papéis, muitos trabalhos diferentes, né? Mas eu acho que a gente tá muito acostumada a ver ele como Capitão América, porque afinal foram praticamente 10 anos dele como Capitão América. É um personagem que marcou muita gente, e eu acho que é muito legal ver ele fazendo um papel que é completamente diferente do que é o Capitão América. Eu acho que ele entrega um papel muito legal. O Andy é assim. Não dá pra você gostar dele, mas ao mesmo tempo você se vê sentindo essa empatia por ele, né? Por entender o lugar onde ele tá. O Andy, ele era um advogado, né? Do governo, da cidade. E ele tem que sair desse trabalho dele, porque isso vai contra os interesses em relação ao julgamento do próprio filho. Então é muito interessante ver ele tentando se reencontrar, tentando entender qual que é o lugar dele dentro daquilo, e tentando entender qual que é o limite do que é ok você fazer, e do que não é ok. Então assim, ele entrega uma atuação fantástica, mas a Michelle Dockery, ela tá muito bem também. Tipo assim, ela tá muito bem. O último episódio é basicamente, você fica vidrado nela, você não consegue não olhar pra ela. Então ela tá realmente fantástica nesse episódio, mas eu acho que é um caso onde você tem três atores que precisavam entregar três performances muito diferentes, e eles fazem isso de forma espetacular. Um outro detalhe muito importante, é óbvio, é a fotografia, a direção de arte da série. Como eu falei pra vocês, as séries da Apple têm me surpreendido muito, principalmente nesse sentido. Eu acho que eles têm uma coisa nessa direção de arte, é tudo muito bem feito, é tudo com muito bom gosto, é muita atenção pros detalhes, então isso é sempre muito impressionante, sabe? Eu acho que algumas vezes a gente assiste muitas séries, e série é uma coisa que normalmente tem um budget mais baixo, um orçamento mais baixo em relação ao cinema, por exemplo. Então muitas vezes as coisas são menos polidas nas séries, as coisas são mais simples, né? E eu acho que nas séries da Apple, a gente tem um estilo muito cinematográfico pras coisas, todos os detalhes da direção de arte são pensados com extremo cuidado, desde o fato de que a gente tem personagens que têm iPhone, e a gente tem personagens que têm Android dentro da série. Eu sei que talvez isso possa parecer uma coisa estranha, superficial, mas a gente tá falando de uma empresa que é a Apple, é uma empresa que tem celulares, computadores e notebooks, e isso tudo tem um significado dentro da nossa sociedade, de uma forma geral, e eles sabem disso, né? Eles sabem o que significa você ter um iPhone, você ter um MacBook, você ter um iPhone mais novo, um MacBook mais novo, e eles sabem o que significa você ter outros tipos de celular. E eu acho que eles deixam isso muito claro na série, eu acho que eles usam também isso como uma forma de contar aquela história. Então é muito interessante ver que eles não... Porque eles poderiam simplesmente abraçar o fato de que eles são a Apple, e eles têm esses computadores, esses celulares, e usar as séries deles como uma forma de divulgar as coisas, de mostrar os produtos. E óbvio que em determinados pontos, é sim uma propaganda, é óbvio, né? Sim, a gente tá lá vendo MacBook, iPhone, MacBook, iPhone o tempo inteiro, mas eu acho que eles também usam isso pra construir personagens, e eu acho que isso é uma coisa que me deixou muito interessada. Porque é como eu falei pra vocês, é um detalhe muito pequeno, que talvez pra outras produções isso passaria completamente batido, né? Então, aqui dá pra ver que tem um cuidado, que tem um significado, que tem uma escolha ali em tudo que eles estão fazendo, e eu acho que isso é muito interessante, né? Eu acho que isso também acaba criando um senso de maior valor pra toda essa direção de arte que a série tem, que obviamente é realmente fantástico. Bom, a partir de agora eu vou falar um pouquinho com spoilers do final do episódio, e vou falar um pouquinho também sobre o final do livro, e aí a gente vai conversar, porque assim, depois que eu terminei esse episódio, eu fiquei em louco... Assim, eu entrei em polvorosa, gente. Eu acho que eu fiquei 10 minutos sentada encarando o vazio, pensando, meu Deus, o que foi que eu acabei de assistir? Eu acho que esse é o poder que esse último episódio tem. Então, no último episódio, a gente tem a confissão do Leonard Petz, né? Que é um cara que tava sendo também visto como um suspeito ali no caso do Ben. Ele faz uma nota dizendo que ele é culpado pelo assassinato, e ele se mata logo em seguida. E aí, né, o Jacob é liberado, tal, pode ir pra casa, tá tudo bem, mas o Andy fica com uma pulguinha atrás da orelha. Então, ele vai falar com o pai dele na prisão, que inclusive é interpretado pelo J.K. Simmons, que é um... Assim, ele é um monstro gigante da atuação, e é muito interessante ver ele num papel tão diferente, mas ao mesmo tempo tão rico, né, dentro da história, e com dinâmicas muito interessantes com o Chris Evans. Então, eu gostei bastante. Mas ele vai conversar com o pai dele, então, e ele tá lá na prisão conversando, e o pai dele fala, né, dá a entender que ele teria coagido, de fato, o Leonard Petz a assumir a culpa pelo que aconteceu. E o Andy fica enlouquecido. Só que o que acontece? O Andy começa a questionar, né, as coisas sobre o filho dele, porque até então era irrefutável que o filho dele não tinha sido responsável pela morte, né, não tinha sido responsável pelo assassinato, e de repente, todas as dúvidas voltam à tona. Eu acho que durante a série, a gente tem muitos momentos onde tanto o Andy quanto a Laurie ficam questionando se realmente o Jacob não fez aquilo, se realmente ele fez, ou, enfim, eu acho que é difícil pra ele chegar a uma conclusão. E depois do que acontece no episódio 6, né, que é quando a gente descobre da história que o Jacob escreveu, descrevendo o assassinato do Ben, eu acho que toda visão que as pessoas tinham dele muda, e não só das pessoas do júri, mas também dos próprios pais. Eu acho que isso é um momento muito importante. Então, depois que esse final perfeito sai de jogo, e o Andy percebe que aquilo não é uma realidade, que o filho dele continua podendo ser um dos grandes suspeitos pela morte do menino, o Andy começa a entrar numa espiral de loucura, né, e aí eles vão para o Mesh. Eu acho que, assim, um grande erro dessa família é não ter dado uma atenção, assim, de psicólogo pro menino, né, é claro que ele vai encontrar aquela psicóloga, mas ela é uma psicóloga comportamental, e ela tem mais a ver com genética, e tudo mais, né, mas eu acho que o Jacob é um garoto que precisa de um psicólogo, né, precisa de um psiquiatra, porque ele tem alguns pensamentos meio estranhos, e a gente sabe que ele tem muitos comportamentos culposos, né, durante a série, incluindo essa história que ele escreve, e aí quando ele chega no México, tá tudo bem, mas o Jacob continua agindo de um jeito meio estranho, e eu acho que ele se sente muito afastado de tudo aquilo, né, e eu acho que dá pra ver que o quanto o Andy e a Laurie querem que aquela família seja normal, e que eles tenham aquela vida normal, eles não dão, eles não prestam atenção, né, eles não veem as coisas de perto pra enxergar os erros, eles deixam meio que aquele vidro rosa, assim, em volta de tudo, pra fingir que tá tudo bem. E aí, uma garota desaparece durante a estada deles no hotel no México, e é claro que todos os olhos se voltam para o Jacob, já que ele acabou de ser julgado num assassinato, que foi divulgado, assim, pro país inteiro, né, então, é uma boa, um bom suspeito, até porque ele conhecia a menina, ele estava, né, saindo com ela, e ele estava com ela no dia do desaparecimento. Mas, depois de 24 horas agoniantes, onde o Andy conta pra Laurie o que ele sabe sobre o Leonard Pets não ser o culpado, a menina aparece, e ela tá bem, tá viva, então, nada aconteceu. Mas aí, eles voltam, e agora, quem fica com a pulga atrás da orelha é a Laurie, só que eu acho que ela já, em vários momentos, né, ela é a pessoa que mais intensamente acredita que o Jacob é o culpado, e quando falam que foi o Leonard Pets, ela se sente, nossa, se sente aliviada, e até culpada por ter achado que o filho dela poderia ter feito uma coisa dessas. Só que, de repente, o filho dela poderia mesmo ter feito uma coisa dessas, e aí ela entra numa espiral de loucura, a gente entra numa das cenas que eu mais gosto da série, é uma das cenas que realmente me deixou muito impactada, que é uma cena no final, onde o Andy e a Laurie estão conversando, e eles estão dentro de casa, e tem uma pilastra entre eles, né, na câmera, e a gente vê um de cada lado, e cada um tá com cores claras, e um tá com cores escuras, então, tem muitos elementos que ajudam a gente a criar essa ideia dessa batalha silenciosa entre os dois, dessa vontade de acreditar em uma coisa, né, por mais que eles não tenham dito de um jeito ou de outro, o Andy não falou eu acredito 100% nele, a Laurie não falou eu desconfio 100% dele, eu acho que fica muito claro que os dois estão em lugares muito opostos em relação ao filho deles, e eles não conseguem conciliar isso, né, e aí a gente entra pra cena que, com certeza, é uma cena que me deixou muito agoniada, apesar de desde o começo eu já imaginar o que poderia acontecer, porque cena de série em carro, é assim, só tem um motivo que você tá fazendo cena em carro, que é, alguém vai sofrer um acidente, eu já fui pega de surpresa em muitas séries com cenas, né, no carro e acidentes e tudo mais, então a gente já imagina o que vai acontecer, mas eu acho que nesse momento, a Michelle, ela brilha muito e o Jaden também, porque ela quer arrancar dele a força, uma confissão de que ele é o assassino, e é muito agoniante esse momento, é muito terrível o Andy ligando e nesse momento a gente descobre que ela jogou fora o álbum de bebê do Jacob, então tipo assim, ela já aceitou no coração dela que ele é o culpado, né, e pra ela não tem como, não tem mais volta disso e ela acha que ela precisa fazer a justiça com as próprias mãos, porque ela é a mãe daquele garoto, ela criou ele, ela que fez ele daquele jeito, né, na cabeça dela e aí ela bate com o carro no muro e aí a gente finalmente descobre que o novo julgamento, né, que o Andy tava fazendo junto com o outro advogado era por conta desse acidente, porque as pessoas acreditavam que não tinha sido um acidente, que ela teria de fato tentado matar o Jacob, né, e tentado se matar batendo o carro de propósito no túnel ali, na parede do túnel. E aí a gente descobre que o Jacob e a Lori estão no hospital e o Jacob está em coma e a Lori está acordada e ela não vai ser culpada pelo que aconteceu, né, ela não vai, ela, aquilo foi visto realmente como um acidente. E aí fica a pergunta, o Jacob matou ou não matou o Ben? Gente, eu amo uma série com final em aberto, eu acho que as coisas são extremamente bem construídas pra gente chegar nesse momento, porque a verdade é que o que acontece em defesa de Jacob não é a solução do mistério, né, a grande questão da série não é a solução do mistério, mas sim a jornada dá pra gente chegar nessa solução, mas sim como é fácil você construir uma narrativa e fazer as pessoas acreditarem no que você quer que elas acreditem, né, e eu acho que isso diz muito em relação ao julgamento, a como as narrativas são construídas tanto pra mostrar que o Jacob é culpado quanto pra mostrar que ele é inocente, como tudo acaba, lógico, dentro de determinadas questões, mas tudo acaba sendo facilmente construído pra que as pessoas acreditem naquilo. Essa é a verdadeira mensagem da série, né, então no final das contas não importa se o Jacob matou ou não porque a mensagem da série é outra, mas particularmente aqui dentro do meu coração eu acho que ele é o assassino, eu acho que o Jacob ele tem alguns traços até de psicopatia, né, pelo fato dele fazer piada com as coisas, dele ser macabro a ponto de escrever uma história, né, descrevendo como teria sido aquele assassinato e tudo mais, então eu acabo ficando mais inclinada em acreditar que ele é culpado, mas a ideia da série realmente é deixar em aberto, mas deixa aqui nos comentários se você acha que ele é culpado ou não. E pra só encerrar, né, pra gente falar brevemente sobre o livro, o livro ele tem alguns acontecimentos diferentes, que eu acho que deixam mais claro e menos ambíguo o veredito sobre o Jacob. Então, de início, a gente tem que a menina no México, né, com quem ele sai e a menina desaparece, ela é encontrada morta depois de algumas semanas. e isso já é uma questão, né, tipo assim, dois corpos em dois lugares que ele tava, né, tipo, duas pessoas que tinham a ver com ele, então eu acho que isso acaba deixando um pouco mais óbvio, mais claro, né, de que ele seria o culpado e aí no final das contas a gente também tem o fato de que no final do livro, depois do acidente, a Laurie sobrevive, mas o Jacob morre. E eu acho que isso também é uma forma do autor de contar pra gente que ele acha que aquele personagem era culpado, né, de que ele teria tido justiça, né, porque é isso que a Laurie quer fazer, ela quer fazer justiça. Então eu acho que no livro a gente acaba tendo mais essa ideia de que ele realmente seria culpado, enquanto na série eu acho que é uma interpretação livre, poderia ser qualquer coisa, ele poderia ser culpado como ele poderia não ser culpado, no final das contas não tem como a gente ter certeza, eu acho que seria realmente como se a gente fizesse parte do júri e tivesse que julgar ele, né, a partir daquelas evidências que a gente ouviu e daquilo que a gente leu e daquilo que a gente sabe daquele caso, né, eu acho que eu provavelmente votaria como culpado. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que esse é um vídeo com uma temática um pouco diferente, né, uma série que tem uma temática diferente das que eu costumo fazer aqui no canal, mas é uma série que eu fiquei muito empolgada pelo fato de ter o Chris Evans, de ter o Jayden, eu acho que eu queria muito falar sobre essa série e eu sei que tem muita gente que tava interessada em assistir, mas não sabia se devia assistir, então resolvi trazer essa crítica aqui pra vocês, se vocês quiserem que eu faça crítica de séries desse estilo, de outros tipos de séries, deixem aqui nos comentários também, não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo, um beijo! Tchau!